O objetivo fundamental é de que a gente consiga trazer mais transparência e mais isonomia em como as relações de atacado são feitas entre as prestadoras. Além disso, é muito importante que isso permite um conhecimento maior da Anatel sobre como se dão essas relações de atacado. Isso vai permitir que a gente faça uma série de relatórios e um acompanhamento mais para e passo desse mercado, que é fundamental para promover a competição no país. Todo o sistema elegeu referenciado, então ele consegue identificar no município dele, na cidade dele ou na região onde ele estiver, quais são os ofertantes que tem lá, quais são as condições, consegue acessar as ofertas e consegue já fazer os próprios pedidos de compra. Com esses pedidos de compra, uma vez que eles são feitos, o próprio sistema de negociação faz todo o controle de prazos, tanto de quem tem que entregar quanto quem tem que receber. E todo esse sistema de notificação, de workflow, ele é recebido por ambas as partes e a Anatel tem acesso pleno a ambas as partes justamente para poder identificar eventuais infrações de regulamentação, infrações de ordem econômica, coisas desse tipo. Ele é automaticamente uma fila? Já é automaticamente uma fila. Essa que é uma questão que esse mercado também... Quando você percebe que a relação é bilateral, você percebe que a simetria de informações entre os compradores, todo mundo, várias empresas querendo comprar de uma única empresa, e essa empresa sabe todo mundo que está querendo comprar, mas quem está querendo comprar não sabe quem são os outros compradores, cria um espaço de arbitragem para ele poder beneficiar e abusar do seu poder de mercado e gerar efeitos competitivos que são danosos. Porque isso eu não sei como é que você se chama economia, mas isso é um mercado de vendedor, né? É. Que é quem pilota o que eu tenho. É. Um vendedor... Para vários. A gente chama de um vendedor... Tá, depois você pode pensar num monopólio, né? Quando você tem um comprador é um monopsônio. Você tem um monopolista que ele vende para várias empresas e essas empresas não sabem que... Todo mundo que pediu, nem quando pediu, nem o que pediu. E o monopolista consegue, de alguma forma, ir arbitrando e escolhendo quem ele quer atender primeiro, quem ele não quer atender primeiro, porque não há transparência, porque há uma assimetria de informação. Nesse caso, quando dizia teoria econômica, a assimetria de informação permite um abuso do poder de mercado. Mas, neste site, essa transparência existe? Sim. O comprador também sabe os outros que estão comprando? Não. Ele sabe... Primeiro que cada pedido ele recebe um identificador. E há um controle de filas. Entendeu? Então, ele dá um controle de filas em relação ao pedido dele. Esse controle de filas, ele é feito em relação ao insumo que ele está comprando. Então, por exemplo, se você quer comprar um LD no Rio Grande do Sul e eu quero comprar em São Paulo, isso não há uma fila, nós estamos em filas diferentes. Então, ele tem essa gestão. O que ele tem é justamente, primeiro, os prazos são totalmente controlados. Então, ele sabe quando que ele vai receber, porque isso é algo padronizado pelo sistema. Então, o prazo de entrega, isso é padronizado. Agora, o controle da fila e esse tipo de quem está na fila e quem está passando ou não pela fila, isso é apresentado para a agência. A agência que tem esse controle e essa gestão. Uma vez que, por uma questão até de acompanhamento da competição, na verdade, você não quer gerar informação da estratégia competitiva de um concorrente. Eventualmente, se o concorrente também está querendo entrar na mesma área que você, o sistema não pode também, de alguma maneira, vazar uma estratégia de negócio. Então, de que maneira, com esse sistema, eu quebro esse poder do monopolista de que ele é o único vendedor e conhece todos que estão comprando? Porque agora a Anatel vai saber exatamente, a gente consegue, por meio dos relatórios que tem no sistema, identificar qual é a sequência de atendimento que vai ser feito. O próprio sistema tem as ferramentas para identificar isso. Foi todo o processo que nós tivemos nos últimos meses de padronização, junto com as empresas, junto com a BR, nós criamos mecanismos para o sistema fazer essa avaliação e gerar alarmes. Então, quaisquer situações que ocorrerem, que eventualmente infringirem o que está definido na regulamentação, de fato, o sistema vai gerar esses alarmes. Por exemplo, se uma determinada empresa classificou um ELD que tinha que ser como padrão, como especial, ou seja, mesmo o sistema sugerindo uma classificação, ele foi lá e mudou essa classificação, o sistema gera um alarme. O prazo de 30 dias para a entrega de um ELD padrão, se ele não entregou o ELD padrão em 30 dias, que é o prazo definido no regulamento, o sistema vai gerar um alarme. Então, você tem um conjunto de mecanismos de acompanhamento que nos permitem atuar de maneira rápida sobre as empresas em relação a esses procedimentos. Tocou o alarme aqui, no centro de controle da Anatel do sistema. O que acontece? Bom, você, primeiro, há uma... existem duas situações. Primeiro que pode ocorrer da empresa que foi solicitante, entendeu que isso é um caso de uma resolução de conflito, e aí a resolução de conflito é resolvida pela SCP, ou seja, nós temos a competência de dirimir esse conflito, ou seja, determinar que o que era especial seja padrão, que o preço que ele cobrou ele não pode utilizar aquele preço, ou seja, um tratamento em nível do conflito. E você também tem o tratamento em relação ao cumprimento da obrigação, que é você que tem na prática os relatórios de todo o acontecido, você produz isso, aí na prática isso vai para a superintendente de controle de obrigações, que vai tratar isso via, eventualmente, um pado, alguma coisa sancionatória. Sim, mas a Anatel tem como intervir na hora? Com certeza. Isso é... Sim, tem. Pelo PGMC, existe um rito sumaríssimo, que é o que é chamado dentro do PGMC, de resolução desse tipo de conflito, em que a agência tem que, uma vez detectado isso, o que nós estimamos é que algo como 15 dias você conseguiria tratar um conflito dessa natureza. que, com a natureza que eu estou falando, de coisas mapeadas no sistema, geradas pelo sistema e que você tem dados claros e você consegue tomar a decisão, por exemplo, sem ouvir outra parte, ou seja, a Anatel, de maneira de ofício, consegue eventualmente atuar. São mais amarelos, que é quando bate o sinal amarelo. Também. É, você tem várias, você tem várias possíveis situações, nós estamos falando de uma coisa aqui que é altamente complexa sobre a ótica, você está falando de 11 produtos, cada produto com um contexto regulamentar, com um modelo de negociação, com um modelo de negócios, então você não está falando de algo singular, você está falando de um guarda-chuva de uma série de situações, que agora eles entram por um cenário de transparência e a isonomia, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, a partir do momento que você tem um sistema que te gera essas informações, a atuação da agência, ela passa a ser muito mais eficaz e mais eficiente nesses problemas. Ou continuar existindo problemas? Naturalmente que vão. O que nós esperamos ter não é só mais transparência para a empresa estar comprando e uma mitigação dos problemas, mas a gente espera também que os problemas que existem, a gente consiga resolver de maneira adequada. Tem uma entrevista que a gente vai ter mais informação, exatamente. Então, por isso que eu digo, ele é, na verdade, um sistema mais transparente para a Anatel, a Anatel vê o jogo. Para o setor também. Vou dar um outro exemplo. Pensa comigo, você quer comprar um LD entre a ponta A e uma ponta B, entre uma determinada empresa. Ela, o sistema te gera o relatório de quantos circuitos existem entre aquele centro de fios, quantos circuitos existem e o preço deles. Você não sabe quem comprou esses circuitos. Porque não faz sentido também. Não faz sentido quem comprou o circuito. Mas você sabe os preços dos outros players que compraram. E se o seu preço estiver muito acima e isso, eventualmente, você pode entender que você não está sendo tratado zonomicamente. Você consegue ver o prazo médio de atendimento. Isso também aparece. Na verdade, o comprador consegue identificar se eu estou dentro da cura. Sim, exatamente. Pois, senão, se você começa a dar informação para um entrante dos outros demais entrantes, você começa, de alguma forma, a contaminar a situação do mercado. Você começa a contaminar a estratégia individual de cada um dos agentes. E aí, o agente regulador, ele não pode fazer isso de forma a beneficiar um em detrimento do outro. Tem que ser neutro do ponto de vista competitivo. A isonomia para todos os lados. Não é a isonomia do grande quanto pequeno. A isonomia entre os pequenos também. O órgão regulador não pode, de alguma forma, beneficiar um player em relação ao outro. A política é pró-competição. Não é pró-competidor. Não é pró-competimento.